Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aventura aqui do nosso canal. Acabei de chegar aqui, ó, no dumpster e vamos dar uma olhadinha pra ver se tem coisa. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. E a gente vai pular pra dentro. Então, bora lá. Olha isso, gente! Tem coisa aqui. Tem tapete. Tem uma caixa com quadro. O que será que é? Espelho. Deixa eu ter que entrar. Olha isso, gente, com a peruca. Peruca loira. Colocando aqui fora. Olha isso! Um espelho gigantesco. Muita coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, o pior que tá vindo um cara lá. Não sei se não é funcionário da loja. Olha isso. Encontrei aqui tapetes. Dois tapetes. Dois tapetão. O que mais temos aqui? Ai! Olha, tem um bichinho ali. Ai, gente, peraí. Eu vou pegar todas as coisas que estiver aqui. E aí eu levo e mostro pra vocês lá em casa, tá? Olha. Olha aí. Tem mais alguma coisinha aqui embaixo. Ai, um espelho. O espelho mesmo tá quebrado. Então eu vou pegar e vou mostrar tudinho pra vocês. Passou direto. Passou direto. Não era funcionário. Olha. Olha. Quebrado. Mais um bichinho. Mais um DVD. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. E olha só. Além das coisas que eu tô achando aqui, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu encontrei na live. Né? Vou te mostrar lá em casa. Tá lá no carro. E aí eu vou mostrar pra vocês. E aí eu achei que não tem mais nada, gente. Ufa. Cansei. Que solão que tá, gente, ó. Vou levar as coisinhas ali pro carro. Os espelhos tão bem quebrados, então não tem como consertar. Deixa eu abrir o porta-malas. E aí, todas as coisas que eu já tenho muita coisa aqui, eu vou mostrar pra vocês a hora que eu chegar lá em casa. Deixa eu juntar aqui que caiu no chão. O CDzinho. Nossa, os tapetes tão novinhos, gente. Novinho. Olha, tudo isso aqui foi as coisas que eu encontrei na live. Eu vou mostrar pra vocês junto com essas coisinhas aqui. E mais o que eu encontrei na Ulta. Encontrei muita coisa boa na Ulta. Umas escovas, umas maquiagens. E aí eu vou chegar lá em casa, vou limpar e aí eu mostro pra vocês. Combinado? Deixa eu até mostrar mais ou menos aqui, ó. Na caixa pra vocês verem que tá aqui, tá sujo. E depois eu vou mostrar limpo, ó. Ó. Olha. Tudo que tá aqui, ó. Sujinho. Eu vou chegar lá em casa e vou limpar. Não sei se tem creme aqui. Tem umas coisas da Sterlauner. Aí eu mostro. Tudo limpo lá já em casa. O que vai dar pra aproveitar. Bora. Partiu. Calor? Cheguei. Como prometi pra vocês. Eu vou mostrar todas as coisas que eu encontrei na live. Junto com vocês. E também mais algumas coisinhas que eu fui em outro dumpster e acabei encontrando. Então eu vou baixar a câmera aqui. Porque encontrei bastante coisinha de maquiagem. Então eu vou mostrar pra vocês. E também encontrei esses negocinhos de fazer bolha de sabão. Adoro, gente. Amo fazer bolha de sabão. Encontrei três desse daqui. Olha que gostoso. Começando o vídeo fazendo malandragem. Fazendo arte. Então primeiro eu vou mostrar as maquiagens. Ó. Tudo isso daqui que vocês estão vendo. São coisas que estavam lá no lixo da maquiagem. Que eu trouxe e limpei. Olha essa paleta da Murphy. Da Jacqueline Hill. Olha só. Que linda que é essa paleta. Vocês podem ver, ó. Que eles... A paleta tava nova. E eles cutucaram com alguma coisa. Só pra estragar e jogar fora. Tá vendo? Então tá praticamente nova essa paleta. Dá pra usar muito ainda. Deixa eu escolher uma cor aqui pra gente testar. Olha isso aqui, gente. Olha a pigmentação dessas maquiagens. Olha que maravilha. Olha isso aqui. Muito, muito, muito boa mesmo. E agora eu fiquei com a minha mão toda manchada. Mas faz parte. Aí tem essa base. Não sei se é base ou corretivo. Acho que é corretivo. Olha, bem clarinho. Tem bastante ainda aqui, ó. Dessa marca. É uma marca meio carinha. Não é barato essas maquiagens. As escovas de cabelo, gente. Estão molhadas. Porque eu acabei de lavar elas. Lavei mais ou menos só pra tirar o grosso. Depois tem que lavar de novo. Essa, esse pente aqui também. Acabei de lavar. Peguei com a mão suja. Já sujou de novo. E essas escovinhas aqui também. Não sei pra que que serve. Não sei. Pra que que eles usam essas escovinhas. E aí todos esses batons aqui. Esses gloss, né? Da Star Lauder. Olha esse vermelho. Gente, olha isso. Olha o vermelhão desse gloss. Vou passar um pouquinho aqui. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Vários. E tão bem cheinho, gente. Eles tavam fechadinhos. Tinha um tapezinho aqui. Que tava fechado. Essas coisas vêm como testers. E... Só que as pessoas não passam na boca. Porque sempre tem um cotonetezinho. A pessoa lá na loja pega. Encosta o cotonete. Pra poder testar. Ou como se fosse um negocinho pra você colocar dentro. Aqui pra você testar. Mas a grande maioria, às vezes, como vem e tem bastante tester. Eles acabam jogando fora. Esse aqui tá cheio. Dá pra ver que ninguém usou quase isso daqui. Tem também vários produtos pra pele, ó. Esse daqui... Night Repair. Que é pra rugas, ó. Tá quase cheio. Tem esse outro aqui. Tá bem cheio também. Também que é pra área dos olhos. Olha. Da Stirlounder. Todas essas coisas são caríssimas, gente. Olha esse aqui. Também tá quase cheio. Esse daqui da Clarins. Olha. Tá cheio, gente. Cheio. Agora, o que eu amei foi esse pó compacto aqui. Da Star... Da Laura Mercier. Ó. Tá vendo, gente? Ele tá lacrado, ó. Tá com o negocinho aqui, ó. Eu vou tirar, ó. Tá vendo? Tá novinho. 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 Claro. Que eu vou ver se ele dá pra mim, né? Lápis também da Urban Decay. Mais produtos aqui, ó. Pra pele também da Stirlounder. Olha isso. A quantidade de coisas. Eu fiquei apaixonada nessa paleta aqui. Adorei. E olha esse aqui também. Esse daqui pra que que é? Acho que é pra área dos olhos. Olha. É bem pequenininho e tem produto ainda. Esse perfume aqui é aquele que eu achei lá na Burlington. Que eu achei na Live. Acho que foi na Live que a gente achou esse perfume. Ó. Não tá quebrado. Tá cheio. Encontrei esse condicionador. Que eles jogaram fora por causa que quebrou aqui. E aí tem mais coisa. E além de todas essas coisas de maquiagem que a gente encontrou. Duas velas maravilhosas. Olha. 15 dólares cada vela dessa aqui, gente. Nossa. Muito cheirosa. É que não dá pra vocês cheirarem. Eu não sei porque que eu viro pra vocês. Como se vocês sentissem um cheiro aí, né? Podiam inventar essa tecnologia, né? Pra as pessoas sentirem o aroma das coisas. Essa daqui é... Summer Nights. Cassis, Citrus e Sugar. Ela tem um cheirinho bem adocicado mesmo, olha. Então, duas estão inteiras. E aí ainda tem três aqui, ó. Que eu vou consertar. Olha aqui. Inteiras também. Aí esse jogo de caneca, ó. Maravilhoso. Eram dois jogos, como vocês viram, né? Aí tinha duas quebradas em cada uma. E aí deu pra fazer esse jogo aqui completo de café. Bem bonitinho. Dois DVDs da Branca de Neve. E esse daqui do Purse Jackson. Bem legal, né? E estão aqui, gente, ó. Os CDs estão aqui dentro, ó. Como eu mostrei pra vocês. Snow White. Bem bacana. Tudo novinho. Uma toquinha de criança. Vou guardar porque está vindo bebês por aí. Fiquei sabendo de dois bebês que estão a caminho. Então, agora a gente tem que guardar roupinha de neném. Tudo que é toquinha, meinha, essas coisas. E eu já vou fazer uma caixa ali pra eu separar. Eu já tenho bastante coisa. Mas eu vou fazer mais uma caixinha pra separar. Esse tapete amarelo. Gente, isso aqui tá novo, ó. Novo, novo, novo. Acho que certo eles perderam a outra parte. Porque geralmente é um grande e um pequeno desse daqui, né? E aí acabaram perdendo. E esse aqui foi pro lixo, ó. É daqueles que tem umas bolinhas. É gostoso. Aí jogaram esse. Esse daqui que eu não sei se é cinza ou se é azul ou verde. Sei lá. Às vezes eu sou meio daltônica, olha. Olha que gostoso. Esses pelinhos. Adoro. Eu tenho lá no meu banheiro um branco. Tem cabelo aqui, gente. Mas não é de usado, não. É o cabelo da peruca. A peruquinha que eu... A peruca loira que eu achei. Olha isso aqui. Olha. Vou botar na cabeça pra ver como é que fica. O que mais? Tô me perdendo aqui. É tanta coisa pra mostrar que eu acabo me perdendo. Aí esse negocinho aqui tava todo sujo, ó. Eu encontrei as três partes. Só que o olho já é meio clínico. Ele já olha uma parte quebrada. Já imagina da onde que é, ó. Então esse daqui cola aqui. Ó. Só que tem que colar direitinho. Tem que passar cola depois. E aí ele vai ficar assim, gente, ó. Olha que lindo que ele vai ficar. Depois eu mostro pra vocês quando eu consertar. Acho lindo. Dá pra não quebrar. Essa caneca. Pra tomar café. Quase pra tomar sopa já, né? Pelo tamanho dela. De rosas e borboletas. Muito linda. Bandeja. Vocês viram que na hora que eu achei o pacote era fechado. Essa primeira aqui, ó. Tá quebrada. Vou tirar o vidro depois. Vou colocar aqui pra não machucar a mão. E essa daqui, vocês acham que tá inteira ou tá quebrada? O que que vocês acham? Ela está inteira, gente. Perfeita. Maravilhosa. Vou deixar aqui depois o porzinho pra ela não quebrar. Deixa eu passar aqui em cima. Depois eu arrumo ela. Três pratos. Eram quatro, né? Mas como um tava quebrado. Esses daqui são perfeitos. Eles não quebram. Ou melhor, eles quebram porque tava quebrado lá, né? Mas eles são mais difíceis de quebrar. Porque eles não são de louça, né? Mas se der uma macetada, ele vai quebrar, né? Ele é um pouquinho mais difícil, mas ele quebra também. Aí você fala que eles não quebram se o prato tava quebrado. E aí, Adeline? O que que você quer, Atena? Atena tá cheirando ali as coisas. Vai deitar, vai. Ó, quase derrubou a lâmpada aqui. Aí tem os cabides. Aqui vem dez cabides nesse pacote. O preço, normalmente, é de vinte dólares. Aí, lá na loja tava por oito. Aí jogaram fora. Eu contei trinta e nove cabides. Porque tinha um quebrado. Tem trinta e nove cabides ao todo. É bastante cabide, né? Muito bom esses cabides. Ai! Pesado. São ótimos. Aí tem esse negócio aqui, ó. De madeirinha, eu achei ele tão bonitinho, que eu resolvi que eu vou consertar. Tá faltando partes dele. Mas não tem problema. Eu acho umas madeirinhas e dou um jeito de consertar. Esse acho que é assim, ó. Acho que é pra colocar planta dentro. Tipo um cachepô. Eu achei ele muito legal. Depois eu tenho que achar uns pedacinhos de madeira pra poder encaixar aqui. Ó, esse aqui acho que a gente encaixa aqui, ó. Ó, esse... Essa pedaço aqui eu já arrumei. Só vai faltar mais uns quadradinhos pra gente arrumar. Gostei da ideia. Aí, um balde de gê, pra colocar gelo ou... Colocou o que quiser, né, gente? E os negocinhos de bolha de sabão. Calma que não tem mais uma coisa. Essa serra aqui, não sei quanto que custa, mas é pra colocar naquelas máquinas que a gente encontrou no storage, olha. Pra serrar madeira. Ah, eu sei quanto custa. Tá aqui, ó. De R$15,99 por R$12,99. Tava aqui, ó. R$12,99 novinha em folha. Esse pote aqui, dessa vez, não tá quebrado, ó, gente. Não tem nenhum quebrado. Só que ele tem um defeito. Ele quebrou aqui a tampa, então. Mas ele fecha. Só que ele não lacra o suficiente. Mas dá pra guardar alguma coisa, se quiser, ó. Uma pena. E, por último, mas não menos importante, a dona coruja, gente. Que tá faltando o quê? Uma mãozinha. Depois a gente costura um tecidinho aqui pra ela. Então, e é isso. Acabou-se por hoje. Acabou-se que era doce. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, se distraído aí um pouquinho com a gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até amanhã. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Tchau. 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 Tchau.